Meu nome é Vanessa e eu trabalho na EMC há mais ou menos 12 anos, faço na EMC o complemento de renda. Sou muito grata pela oportunidade que eu tenho e que trago comigo as pessoas que trabalham, que lutam por um ganho, por uma sobrevivência e que é uma renda a mais para uns e para outros é um ganha-pão da vida, no caso, para levar um alimento para casa. É isso, eu gosto muito de trabalhar com eventos, não é à toa que eu trabalho há 12 anos e estou aqui para prestar a minha homenagem e também dizer o quanto eu sou grata pela equipe que trago comigo, não só como a supervisão e coordenação que eu faço parte, mas assim pelas inúmeras pessoas que eu ajudo também colaborando com os eventos, com a EMC e com eles. É isso.